Tá aí a nota da holandesa. Não foi um bom dia pra Holanda, hoje as duas acabaram falhando. Já temos aí na prova Simona Castro do Chile. Olha que beleza a prova da Simona Castro. Aquela que está ali ao lado dela é a treinadora e mãe dela, Isabel Lazo. E gostei muito de ver a apresentação. Ela evoluiu muito. A gente acompanha a Simona aí já há bastante tempo. E ela conseguiu fazer largadas muito altas. Olha, você vê o giro com pirueta bem próximo à vertical. Olha, nesse momento aí a ginástica tem que estar bem o corpo todo na parada de mãos. Olha que lindo. Gente, ela subiu muito, muito. Foi excelente essa largada. E agora vamos ver aí pra baixo. Pegou ali certinho na parada de mãos. Pequeno errinho de execução. Voo pra barra alta bem alto. Trabalhou muito.